Eu falei para vocês que o número 2 não significa o dobro, o duplo, só isso, né? Ele se refere diretamente à ideia divina hermafrodita, né? Então, assim, todo humano tem dentro dele um lado masculino e um lado feminino. Então, quando você concentra a emoção e a razão, você tem o equilíbrio, né? Os anjos funcionam assim. Então, o humano tem a capacidade de se igualar a um anjo. E um anjo não consegue se igualar a um humano, né? Embora muitos humanos entendem que os anjos são mais do que os humanos, os humanos são mais do que os anjos, só que os humanos não buscam crescer. E os anjos estão em crescimento constante, né? Então, quando eu entendo que eu tenho tudo dentro de mim e que eu e Deus somos uma coisa só, que tudo que eu vivo é um caminho único, que tem que estar sempre numa direção só, eu tenho que estar sempre atento a uma coisa só, eu não posso ficar me contaminando com nada, eu tenho que estar sempre olhando para a frente. Estão vivendo esse dois dentro do um, ou um dentro do dois, né? E esse dois, ele acaba tirando da humanidade a limitação, porque ele passa a multiplicar, a empurrar, a fazer o humano andar. Então, eu usei um exemplo para vocês, né? O que eu falei? Daquele leão, da hiena, né? Leap, hard, não é isso? Que é a história do Dígame com quem andas. O leão é inteligente, é um cara sacado, mas por que ele não anda? Porque a hiena atrapalha a vida dele. E a hiena só reclama, ela só reclama o tempo todo. Tudo é difícil, tudo é impossível, né? Ela usa uma expressão negativa o tempo todo, e o outro é totalmente positivo, né? Então, você percebe isso, e quando tem uma pessoa positiva e uma negativa, infelizmente, infelizmente, na maior parte dos casos, a negativa absorve o positivo. Ela leva ela para baixo junto. Ela consegue manipular, ela consegue atrapalhar a vida, né? Você vê aí casos de famílias, né? Pais e filhos, irmãos, sócios, dentro de um trabalho, não importa, né? Aquele cara que ele é negativo, ele não aceita uma resposta boa, uma coisa melhor, ele quer sempre contestar, reclamar, né? Ou achar que ele sabe tudo. É o achismo, né? E isso gera uma negatividade muito grande, né? E aí, é claro, essa negatividade vai batendo, 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 até que ele quer porque é positivo, um dia ele explode, ele está com o saco cheio, enfim. É natural, né? É necessário um autocontrole para que você não se contamine com isso. Então, aí nós temos que passar do dois, nós temos que andar adiante, subir mais um degrau, né? Então, aí nós temos que passar do dois,